O Brasil apresenta uma taxa de mortalidade nos negócios expressiva, que está fortemente relacionada às falhas gerenciais na condução dos negócios, principalmente na falta de planejamento. E falta de planejamento denuncia falta de propósito e de identidade. E você, empreendedor, que caminha diariamente em busca do sucesso, mas constantemente se questiona, será que realmente eu gosto do que eu faço? Será que é isso mesmo que eu devo fazer para o resto da minha vida? E assim muitos empresários decidem desistir ou mudar de área e não estarem felizes com o seu negócio. Muitos ainda chegam no auge da sua carreira com dinheiro, reconhecimento e estabilidade, porém cansados e frustrados, e sem deixar um legado. Por isso é tão importante descobrir hoje qual é a sua missão na Terra e qual o real sentido da sua existência. O fato é que você nunca se sentirá completo sem entender qual é a sua verdadeira identidade. Você precisa compreender quem você é na linha do tempo de Deus e o porquê da sua existência. E o único caminho para obter essas respostas é transcender. Ao ler essas páginas, você descobrirá que, tão importante quanto o que você faz e aquilo que você tem, é, sem dúvida, a sua identidade. Isso marcará as futuras gerações. Se você estiver alinhado ao propósito eterno de Deus para a sua jornada, portas privilegiadas de bênção serão escancaradas e as bênçãos divinas correrão até você. Cristo, Ele quer viver em você, com você e através de você. E esse é o seu destino profético. E a sua vida tocará gerações inteiras e será a resposta que o mundo espera para os problemas da humanidade. O livro Gestão Profunda do Ser é uma obra literária que propõe revolucionar o seu futuro, curar o seu passado e transformar o seu presente.